Na hora de caçar ou fugir, os animais são velozes, podendo chegar até 370 km por hora. Uma velocidade impressionante. E hoje vamos ver os 10 animais mais rápidos do mundo. Então sejam rápidos e já deixe o seu like e se inscreva no canal para aprender mais a cada vídeo. E seja muito bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Em décimo lugar temos a zebra. A zebra é um animal comum nas savanas africanas e sua velocidade é de 64 km por hora. Elas são uma das presas preferidas dos leões. Mas mesmo os leões sendo mais rápidos que as zebras não significa que são presas fáceis. Pois suas listras junto com a velocidade criam um efeito visual que confunde os felinos. Porque os leões enxergam em preto e branco e não conseguem distinguir a silhueta do animal. E assim em muitas vezes eles erram o bote. Em nono lugar temos o coiote. Talvez alguns de vocês já tenham assistido o desenho animado em que o coiote perde para o Papa Léguas. Mas isso é apenas no desenho mesmo. Na vida real o coiote atinge a velocidade de 69 km por hora, que é o dobro da velocidade do Papa Léguas, que é de 30 km por hora. Em oitavo lugar temos o pato Eider. Esse animal vive a maior parte do tempo no mar. Ele mergulha para encontrar seus alimentos, como os moluscos, crustáceos e estrelas do mar. Durante o seu voo de migração, por causa do inverno, ele atinge a velocidade máxima de 76 km por hora. Em sétimo lugar temos o guinu. Esse é um dos maiores mamíferos africanos. Ele pode chegar a pesar 270 kg. Para escapar de leuas e hienas, que são seus principais predadores, eles correm a velocidade de 80 km por hora. Os guinus costumam viver em grupos que megram quilômetros em busca de água e também de comida. Em sexto lugar temos a leoa. Quando se fala em caçar, as leoas são muito velozes, mais do que os leões. Sua velocidade, em curta distância, quando estão caçando, é de 80 km por hora. Elas são caçadoras rápidas e espertas, que caçam presas grandes e muito velozes. Em quinto lugar temos a gazela de Thomson. A gazela de Thomson é um animal comum na África. Ela é um animal pequeno, que mede cerca de 60 cm e pesa 25 kg. E sua velocidade é de 80 km por hora. Por ser um animal de pequeno porte, possibilita fazer curvas velozes e eficientes. Essa habilidade permite que ela tenha chances de escapar de seu principal predador, o guepardo. Em quarto lugar temos o antilócapra. Esse quadrúpede pode chegar a uma velocidade máxima de 98 km por hora. Atualmente, seus predadores são lobos, coiotes e linces. O antilócapra é o mamífero mais rápido em todo o hemisfério ocidental da Terra. Em terceiro lugar temos o agulhão vela. Também conhecido como peixe-espada, seu focinho é longo e pontiagudo, que ajuda a cortar a pressão da água, aumentando a sua velocidade. O peixe-espada pode chegar a ter 110 km por hora. Em segundo lugar temos o guepardo. O guepardo é o mais veloz de todos os mamíferos existentes na Terra. Ele possui uma estratégia simples, que é caçar suas presas em alta velocidade. Às vezes os guepardos podem caçar em dupla. Esse animal consegue atingir a velocidade de 115 km por hora, por curtos períodos. Em primeiríssimo lugar temos o falcão peregrino. Esse é o animal mais rápido do mundo. Eles preferem viver em áreas montanhosas e costeiras, onde podem observar do alto, procurando uma presa, fechando suas asas e mergulhando no ar. E assim pode atingir a velocidade de 320 km por hora. Velocidade é algo importante na hora de caçar. Mas tem outra coisa que também é importante na caça, que é a força. E o que você acha de ver um vídeo sobre as mordidas mais fortes? E assim você aprimora o seu conhecimento. Até o próximo vídeo. Fui.